Me pego, me pego Cansado de viver dormente Sem sono em uma cama quente Eu falo a mão de quem eu tô ausente E faço a janta, ponho a mesa ali no rádio Cansado de manter os flamores Que passam em um tubo no canto Enquanto se é contrato em mão de te dar Para nos dar os pratos da sua mãe Sinta, sinta-se em casa Se a verdade dói Dançamos em casa Detalhes desse apartamento Caídos no esquecimento Começam a perder sentido Que passam em um tubo no canto Va, 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 va A casa sempre cheia de gente De um sentimento diferente Quando espero todos convidados Pinuro o quarto, toco a cama Lava os pratos, faço a cama Nossa janta, põe uma mesa Ligo na de mim Tira, sinta, sinta Se a verdade dói Pensamos em dó Tira, sinta, sinta Se a verdade dói Pensamos em praça 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 Pensamos em praça